O que nós surgiu em 1947, nos Estados Unidos, é um rapidamente que a gente disse, nos Estados Unidos, parabéns, para você ter ideia, na data da Bicicleta, o maior faturou o marco, como disse que se merece. Olha, o que já surgiu em 47 anos nos Estados Unidos é rapidamente feito sucesso nos Estados Unidos do Parabéns. Então, se eu tiver, na década de 60, o limão faturou mais do que 17,5. Eu vou te dizer isso, não está no negócio, mas para mostrar como isso foi uma coisa que realmente encheu os sonhos do dia a dia no todo. Eu não entendi que eu estou nesse ensino, mas era uma diversão, os caras que a gente não tinha, cara. A diversão era que, em final, uma pinta, um jogador de luz, um tipo de bola, que não tinha que ser um fôlego, que na casa não tinha nada. E aí, todo mundo falou que era mais perto, sabeu que ele tinha que me deixar com uma comida ali na escola para comprar ficha. Mas a mesma coisa, gente, eu não sei se você tiver com cuidado com uma mudança. E aí, eu vou te dizer, 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 eu vou te dizer. daquele lugar que estava invisível para ahabitude, e nessa época saia que o meu senhor não tem mais com os meus filhos, — mas a minha sombra, mais tudo isso, eles não tem mais que, só uma vez pegava os sotinhos, pode ter efeitos, desde a gente as traduzindo, qualquer lugar, uma coisa que a gente não tinha muito a diferença da lua, um... com a vida de vida, que a gente não tem mais que ele falava, uma coisa praia, dois me faria as befas da época da época. Algum dos maiores de euros, assim a oportunidade dos foins do dinheiro, o formato da pista. Você se exerce em suas vozes. E aí, na altura, em dificuldade, e elas se comprem a sua frente. Onde está o futuro? Onde está a sua alrededor? Onde está ela a sua alrededor? Onde está a sua alrededor? Onde está o lugar? Onde está a sua alrededor? Onde está a sua hélpe? Não está a sua alrededor? Há que está a sua alrededor? Onde está a sua alrededor? Onde está a sua엽ir, a sua alrededor? Obrigado. Obrigado. vou falar disso aqui para o meu acordo, por isso que eles precisam de mim todos a minha planta, não tem nada 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 feito, é só ir, é só ir, é só continuar, Mano, eu espero que você esteja umarada maliguação, mas não seja muito grande, e eu espero que você esteja a retomar que foi no exterior, eu acho que o primeiro lugar o lápis ali nos cujos já, pelo menos aqueça de uma floresta de infância, em frente, eu tenho que entender a nossa equipe de locura, Já porque foi uma das coisas que ajudou a acabar esses índices, não é? Isso foi uma das coisas que ajudou a acabar esses índices, que também não tem mais. E o ensino se abre, é mesmo. A verdade é um preconceito que o programa de todos os lugares com o bingismo, com o bingismo da nossa influência, com o bingismo nova, com o bingismo, Porque a gente tem uma vez muito, não tem návido de beleza. É uma vez que eu acho que se tem um cheio de gravar, um cheio de base, um que eu acho que é só de mostrar para mim, de mostrar para mim, de ser cheio ali de uma máquina de fim, de uma trinta, não dá para ter ninguém, 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 não dá para ter nada. O resto, só para isso, vai, vai, se não tem, tem que ir fazer o tipo de coisa que você puder. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.